Olá, bem chegando galera, mais um aí tá convida, pode ir entrando. Oi pai, meu pai tá me assistindo, lá de baixo. Oi Liz, e aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um aí tá convida. Esse aí tá convida vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai falar sobre conservação também, como sempre, né? A gente sempre fala sobre conservação, mas a gente vai dar um enfoque político um pouco maior e vai falar do papel da comunicação científica para a conservação, principalmente nos dias atuais. E a gente vai ter aqui hoje com a gente o Hugo Fernandes, que é um cara que tá fazendo um trabalho incrível de comunicação. Oi Gu, oi Marco, oi galera. Vou chamar o Hugo aqui. Oi Saranda, fica aí até o final, hein? Olá. Pareceu que é capivarinha. Falei, uai gente, entrou uma capivara. E aí, Hugo, tudo bem? Tudo bom, tirando um celesteiro que resolveu fazer celeste aqui do meu lado, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ah, sempre acontece. Semana passada eu tive que ir correndo para Belo Horizonte para conseguir fazer a live, porque eu não tava lá. Porque minha luz acabou na hora, assim, tipo uma hora antes, a sorte é que deu tempo de ir. É foda. Ah, que bom. Gente. Não, e esse é o pior celesteiro do mundo. Aquele celesteiro que tem voz de celesteiro, que é bom, mas canta música jovem, entendeu? Aí ele acha que é jovem. Ele tá cantando melinho. Mentira. Melinho com voz de celeste. Tá incrível. Tá maravilhoso. Ai, meu Deus. Mas não tá dando pra escutar, não. Tá tranquilo. Tá, que bom. Que bom. Que sorte pra vocês. Eu tô escutando. Tá horrível. Tá uma boa. Não tá dando pra escutar daqui, não. Vocês estão escutando, gente? Tomara que não. Eu acho que tá tranquilo. Não tô escutando nada. Tomara. Gente, hoje o Eita Convido, igual eu tava falando, vai ser com o Hugo Fernandes. Eu vou deixar ele se apresentar devidamente, com o doutor na frente, com o doutor no meio, com o doutor depois, né, Hugo? Do jeito que você quiser. Que é o cara que tá fazendo um trabalho muito importante, principalmente na comunicação científica, que é uma coisa que a gente realmente tá precisando, principalmente nos dias atuais. Eu vou começar me apresentando pra galera aí do Instagram do Hugo. Eu sou a Fê, sou bióloga, sou mestre em ecologia e atualmente eu sou presidente da ONG Uaitá. Então, a ONG Uaitá, eu vi que o Hugo comentou já um pouquinho atrás nos stories dele, é o Instituto de Pesquisa e Conservação que trabalha principalmente com animais silvestres e vítimas de tráfico. Atualmente, você comentou que a gente faz o resgate, Hugo, é uma coisa recente, a gente começou a fazer o resgate um pouco antes da pandemia dos animais silvestres. E até então a gente atuava dando apoio aos tetas de Belo Horizonte, com o manejo dos animais silvestres de Belo Horizonte. Então, desde a hora que o bicho chega lá no CETA, tem equipe do Uaitá junto, até na hora que ele é solto ou destinado pra algum lugar. E a gente faz vários trabalhos também, várias pesquisas, né, voltadas pra conservação das espécies, principalmente aquelas que estão numa situação mais vulnerável ou que a gente encontra um problema que precisa ser sanado, assim, em relação à gestão ambiental. Por exemplo, Papagaios Verdadeiros, que é um bicho que chega pra caramba e é um grande desafio pros gestores, né? E esse é o Hugo. Hugo, se apresenta pra galera, por favor. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Hugo, eu sou biólogo. Eu sou professor da Estadual do Ceará, trabalho com pesquisa em conservação de fauna, sobretudo, né? Minha vida acadêmica foi quase completamente ligada a isso, né? Na conservação de fauna, um pouco de história da zoologia. Doutorado em zoologia, pós-doutorado em ecologia, trabalho com impactos humanos relacionados à fauna, como, por exemplo, caça. Caça foi a minha principal área de estudo durante muito tempo. E de 2010 pra cá, eu comecei a fazer divulgação científica, comecei com textos mesmo em redes sociais, depois passei pra blogs. Mas passei por televisão, atualmente tô no rádio, dirijo o Science Vlogs Brasil, que é um selo de qualidade científica para o que é produzido no YouTube. E agora tô bem ativo no Instagram, né? Fazendo conteúdo de ciência de uma forma geral, principalmente focado em conservação do meio ambiente. Agora não tem como focar em outra coisa que não seja Covid, né? Então, a gente tá aí fazendo esse trabalho de divulgação científica. Então, um mundo meio duplo, porém paralelo entre a pesquisa e a divulgação. É, na verdade, é bem paralelo, assim, né? Porque existia até um tempo atrás essa coisa que uma coisa estava aqui e a outra estava aqui, que não deveriam se misturar. Inclusive, ainda existem algumas instituições que têm problema em divulgar a sua imagem, que ainda sofrem problemas, por exemplo, a prefeitura, que não permite, alguns órgãos não permitem, por exemplo, criação de Instagram, essas coisas. Isso é um pensamento bem antigo, né? Porque a melhor forma das pessoas conhecerem o trabalho, se identificarem, principalmente em trabalhos, por exemplo, setas de Belo Horizonte, é a partir do momento que elas conseguem ver, desde a hora que o bicho chega, até na hora que o bicho é solto, a trajetória. Então, hoje em dia, a gente tá conseguindo trazer mais pra ser uma coisa só, né? Mas ainda tem uma longa jornada, porque tocar as pessoas que não são da área, assim, é o desafio maior, né? E aí você tem vários veículos, né? As redes sociais é um veículo muito importante. Não sei se hoje seria o principal veículo de comunicação científica. Eu acho que há vários, assim, mas não dá pra desprezar as redes sociais. Pelo contrário, a gente tem que focar muito nelas, sem esquecer os outros veículos também. Eu acho que hoje, a maior parte, na verdade, das iniciativas de divulgação científica estão nas redes sociais. Isso é bom, porque supri, tenta suprir, na verdade, né? Essa lacuna do conhecimento científico popularizada, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar das outras mídias também, como televisão, rádio, mídia impressa. Com certeza. Cara a cara, presencial também é super importante, né? A gente nunca tá desconectado da educação, seja ela ambiental ou não, né? Que é o nosso caso. Mas, a gente tem que estar sempre de mãos dadas com a educação em espaços formais e informais. Você falou uma coisa que é super importante. De a gente usar todos os veículos que tem. Porque o público, ele é dividido, né? Tem gente que prefere Instagram, tem gente que prefere Facebook, tem gente que prefere YouTube, tem gente que prefere televisão. Infelizmente, essas mídias, vamos falar, seletivas, por exemplo, o Instagram e o Facebook, a pessoa segue o que ela quer seguir. Então, a gente é bem tranquilo com o público que chega até nós. Porque o público que chega até nós, normalmente, são aquelas pessoas que já têm uma visão parecida com a gente. Tanto que elas estão ali nos seguindo, né? Eu acho que existe esse problema grande de chegar nas grandes mídias. Por exemplo, numa televisão, um programa que seja de conservação, que tem um impacto bacana, num horário bom, num horário nobre. Com alguma coisa diferenciada, assim, né? Você começou em 2010. Não foi com a comunicação? Foi. Comecei em 2010 escrevendo... Tá dando um atrasinho, gente, mas vai dar certo. É, comecei em 2010 escrevendo pra... Textos que relacionavam ciência e política. Na verdade, foi um grande desabafo que me fez elevar à divulgação científica. E depois eu comecei a escrever sobre... Eu pegava uma foto das atividades de campo, postava aquela foto e escrevia um pouco sobre aquele bicho, sobre aquele lugar, enfim. E isso acabou levando a diversas formas de me comunicar, né? Eu tive contato com vários tipos de público nessa jornada que envolveu desde blogs, a televisão, rádio. Então, eu acho que o meu principal ponto positivo dessa trajetória toda foi ter feito de uma forma com a qual eu conseguisse falar com diversos tipos de público, né? Com o mais variado leque, desde faixa etária, classes sociais, isso foi muito legal. Uma grande honra pra mim, inclusive. Aham. E hoje em dia você tá atuando mais no Instagram, né? Igual você falou, que é onde você tem se posicionado mais. No rádio, você ainda tá fazendo programa de rádio, tá, né? A gente tá suspenso por conta da pandemia. As rádios locais, a programação local, ela tá muito difícil de entrar porque o Brasil toda hora explode uma bomba nacional, né? Então, é muito complicado manter programação local. Mas, oficialmente, sim. Oficialmente, ainda tô na Band News, sim. Entendi. Hugo, a gente tá vivendo tempos, no mínimo, estranhos, né? No mínimo, estranhos. Em que, assim, tem muito tempo que a gente não viu uma coisa dessa e agora a gente tá vendo essa descrença na ciência, né? De coisas básicas, tipo, a Terra é redonda, começarem a ser questionadas novamente. Como é que você, como comunicador, tá? Eu acho, assim, todos os biólogos, as pessoas da conservação, elas começaram a sentir que elas têm necessidade de atuar um pouco mais. A gente começou, eu, pelo menos, comecei a falar, não dá pra gente ficar só no básico. Isso aqui tá realmente estranho, a gente tem que atuar. Como é que foi, como é que você percebeu isso? Que eu vi que você começou a atuar mais, tanto politicamente, em relação ao Covid. E aí, no meio do Covid, a gente teve vários outros problemas aí que a gente vai citar, né? SPLs e tudo mais. Mas como é que, como é que você acha disso? O que a gente tem que fazer nesse momento? Olha, a minha entrada na divulgação científica, ela foi fruto de uma revolta política, né? Depois do incêndio do Instituto Butantan. Então, desde então, embora eu não tenha necessariamente caminhado por iniciativas que envolvessem política, isso nunca deixou de fazer parte da minha alçada de trabalho, inclusive na divulgação, né? De me posicionar politicamente e de fazer com que as pessoas entendam que o debate público, o debate social, precisa urgentemente estar atrelado à necessidade de ciência no Brasil. A ciência precisa gerar voto no Brasil, né? E o que me fez entrar e o que me fez nunca abandonar essa necessidade de posicionamento é o fato de eu, eu respiro academia, né? Eu sou acadêmico e desde quando eu estava na graduação, esse era um sonho que eu quis seguir. E lá eu percebi que aquilo que a gente estava produzindo estava ficando entre quatro paredes, né? Artigos muitas vezes que teriam, estou falando de artigos, mas projetos, enfim, iniciativas, não necessariamente publicadas, estavam, que tinham tudo para que as pessoas se interessassem, ou pior ainda, era de extrema necessidade que as pessoas se interessassem por aquele tema, por aquele artigo, por aquela pesquisa, enfim. E isso não estava acontecendo, né? Porque a gente não estava se comunicando com as pessoas. Nós estivemos num período relativamente bom em termos de produção científica, ali no meio de 2000, entre 2010 a 2015, né? Nós saímos da posição 70 para a posição 13 em produção científica mundial, muito embora não tenhamos crescido tanto em termos de relevância científica, isso é muito importante. Mas mesmo assim, em termos numéricos, isso foi muito bom, e a gente esqueceu de falar isso para as pessoas. Nós esquecemos de nos comunicar. E agora, que você tem de dois anos para cá, principalmente, é um avalanche de projetos de divulgação científica, o que, óbvio, é excelente, maravilhoso, eu apoio, dou força, né? Quando chega até mim, eu tento reverberar essa voz, mas não vou dizer que chegou tarde, porque nunca é tarde, mas chegou muito depois do que a largada que foi necessária ali há uns 10 anos atrás, né? A gente começou a correr e agora parece que a gente está meio que correndo contra o tempo. E o que eu digo é, quando se faz as coisas na correria, é normal que você tenha uma pulverização de iniciativas e de formas de divulgar. E o que eu falo para as pessoas é assim, calma, existem métodos e técnicas de divulgação científica. A divulgação científica é uma área da ciência, inclusive, né? Então, é super importante que a gente entenda que, se a gente quiser divulgar, a gente precisa fazer da melhor forma e não é simplesmente criando uma conta no Instagram que isso vai acontecer, né? Isso é um passo inicial importante, mas ele exige mais, exige bunda na cadeira mesmo e saber como se comunicar, né? Com certeza. Exige. A gente tem notado vários crescimentos, o crescimento dessas redes sociais, principalmente, de comunicadores, né? Mas o que você falou é super importante. Não é simplesmente produzir o que quiser e colocar ali. Exige também um estudo, até para você produzir os textos, a qualidade que você vai levar para as pessoas e tal. A gente tem notado, o que você falou, que você tem orgulho disso, assim, que você conseguiu vencer essa barreira, que é de chegar em outras pessoas, em outros públicos. A gente tem sentido essa dificuldade. Então, a gente está buscando outros métodos. Por exemplo, a gente começou o trabalho de recolhimento, junto com ele a gente notou que, na verdade, o que estava faltando era muita informação. As pessoas atraíam o bichinho para dentro de casa, porque via na rua e achavam que estava em perigo e ligavam para recolher. Então, a gente começou a fazer uma série de vídeos com uma linguagem mais fácil, para que consiga chegar em mais gente, falando sobre animal, falando o que faz, o que não faz. O que você sugere, assim, em termos de comunicação? Gente, quem quiser perguntar alguma coisa, manda aí, viu? Beleza. O que eu sugiro, primeiramente, você tem dois caminhos na hora que você vai começar a fazer algo. Número um é, você tem um produto e você quer atingir um público. E isso é muito engraçado, porque às vezes a pessoa pergunta para mim, como é que eu faço para atingir o público leigo? Eu falo, o público leigo não existe. Não existe público leigo. Não existem as pessoas, o público, né? Existem perfis de público e você precisa entender quem é que você quer atingir, né? E aí, se, ah, Hugo, eu quero atingir pessoas, eu quero atingir mulheres, vamos supor. Eu quero que o meu conteúdo atinja mulheres. Tá legal, isso já é um bom recorte. Ah, não, o Hugo, eu quero atingir pessoas das comunidades mais, mais, é, 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 basais, né? Das menos abastadas socioeconomicamente, das classes CDE. Ah, legal, a gente tem um recorte bacana aí. Então, a partir disso, você vai desenvolver o seu produto pensando nessas pessoas. Ou você tem um outro caminho, que é, eu tenho esse produto já. Esse produto, a minha forma de comunicar é essa. Eu não sei ser tão flexível assim em relação à minha forma de comunicação. Se vai ser vídeo, se vai ser escrito, se vai ser desenho, não sei. Mas, a partir desse produto, que público eu consigo atingir? Então, são essas perguntas que você precisa fazer inicialmente, né? Entender que o público leigo não existe. Então, tendo isso, tenta entender que, a partir desse momento que você vai querer fazer algo relacionado à divulgação científica, geralmente, para quem é cientista, geralmente, essas iniciativas partem de cientistas acadêmicos, estudantes, enfim, entusiastas, geralmente, o seu aprofundamento científico, você já tem. Qual que você vem da universidade, né? Você, claro, que sempre você precisa melhorar, é lógico, é lógico, é lógico. Mas, preste atenção em algo que eu tenho certeza que você provavelmente não tem. Que é, porque nós, cientistas, não somos educados para isso, que é estratégias de comunicação. Vá estudar comunicação, estudar marketing, estudar como falar com as pessoas. Ah, Hugo, eu não tenho tempo, eu não tenho essa condição. Então, chame alguém, né? E confia no que essa pessoa está falando. Porque a gente tem a tendência de achar que sabe. Isso é horrível. Porque, eu vou dar um exemplo muito clássico, classicácio, tá? Que é assim, ah, eu vou abrir um... Ah, eu quero divulgar as pesquisas do meu laboratório. Legal. Aí, você abre uma conta no Instagram, chamado... LFBiOAP. Laboratório de Fisiopatologia Bibliológica Aplicada. Não sei o que. Mano, você já começou a errar daço, entendeu? Entendeu? Porque é errado demais, porque assim, pô, você não prestou atenção no baixo, na chave do carro ligando, que é o nome do rolê. E aí, você às vezes fica teimando, fica aquilo, não, mas as pessoas vão entender. Não vão. Entendeu? Não vão entender. Então, é preciso que se entenda que, a partir do momento que você queira fazer divulgação científica, o científico, você tem que manter e aprofundar. O divulgação, você tem que aprender mesmo. Do zero. E essa é a principal dica que eu dou, né? É você realmente entender divulgação. Porque eu espero que, de ciência, você já entenda minimamente. Mas é complicado. Para os biólogos ou pessoas ligadas aqui ao meio ambiente que trabalham com academia, eu faço uma relação muito próxima com a estatística. A estatística é algo que assusta e apavora a extrema maioria das pessoas que fazem biológicas. Porém, ela é de extrema necessidade para as pessoas que fazem biológicas. E aí, não tem jeito, você tem que sentar a bundinha na cadeira e vai ter que aprender a fazer aquilo ali, né? Então, é igual, se você não consegue, você chama alguém que entenda, mas você vai precisar da estatística. Então, divulgação científica é igual. Não adianta. Tem que sentar, bonitinho, e entender quais são as estratégias. No caso de vocês, é maravilhoso que vocês têm uma isca maravilhosa, que é bicho. Uma isca no bom sentido, né? Porque é bicho, e as pessoas amam, é maravilhoso. Tem uma pergunta super legal aqui, que é biologia, um monte de número. Hugo, você tem alguma equipe que te auxilia na divulgação científica ou é tudo por conta própria? Ah, essa é uma pergunta muito boa, Bíblia. Durante quase... Durante sete anos da minha vida, vamos dizer assim, eu estive absolutamente sólido. Quando entrei na universidade, eu abri dois laboratórios, o de conservação de vertebrados terrestres, o Converte, e o de divulgação científica, chamada Ciente. Então, eu tenho alunos, bolsistas e voluntários, que também estão comigo nesse processo de divulgação científica e que participam comigo, né? A partir do ano passado, eu recebi um grant do Instituto Serrapilheira, onde eu consegui equipar o meu laboratório de uma forma muito bacana. E depois, agora, eu renovei esse grant com o Serrapilheira. E também por conta do crescimento das minhas redes, hoje eu tenho, sim, uma equipe muito boa. Eu tenho uma agência de conteúdo, que é a Númina Labs, especializada em conteúdo científico. Eu tenho uma assessoria de imprensa, que é a Corcovado. Então, cada uma dessas duas, a sua equipe, que cuida de coisas diversas. Agora, a parte de redação, inclusive de execução do conteúdo, né? Se vocês vão perceber que a qualidade daquilo que eu produzo no feed, que vinha dos stories, mudou bastante, mas continua sendo eu, sozinho, realmente, que faço o roteiro e a execução. Agência e assessoria cuidam de planejamento, estratégia, né? Mas eu tenho, claro, que os meus alunos também, principalmente quando eu estava na televisão, meus alunos que faziam o roteiro, por exemplo, do que ia para a televisão. Mas rádio, por exemplo, sou só eu também. Então, varia muito em relação àquilo que eu estou fazendo. Essa divulgação científica no Aitá, ela é relativamente nova. Ela tem, acho que não tem três anos, foi em 2018, 18, que surgiu o Instagram. E a gente começou desse jeito, né? Sem saber, indo devagarzinho. E aí eu comecei a ver necessidade de fazer alguns cursos, de tentar me entender nesse meio, porque era uma coisa, igual você falou, é completamente diferente. A gente é biólogo, não é comunicador, né? Então, comecei a procurar alguma ajuda, algumas coisas. E a gente tem, hoje, graças à nossa equipe dos nossos voluntários, a gente consegue criar os conteúdos de uma maneira bem tranquila, porque eles estão convivendo ali no dia a dia com os bichos e tal. Tem muitas pessoas. Então, isso ajuda muito. Eles criam os conteúdos, passam para a gente, a gente revisa, vê se está legal, dá sugestão. Hoje, a gente, durante a pandemia, a gente começou a fazer textos para blog, para o blog do Aitá. Então, cada um escolheu. Falei, gente, escolhe o que vocês querem falar, faça um texto bacana. E tem dado um resultado bem legal, até para eles próprios, né? Um escreve, os outros vão lá, leem. Para escrever, você precisa pesquisar, precisa aprofundar naquilo ali. Então, tem dado um resultado bem bacana. A gente tem gostado muito do que está sendo. Ainda é longe de ser perfeito. O ideal realmente é contratar, ter alguém, uma equipe só para isso. Porque a gente sabe tanto que é diferente. Ah, padroniza as letras. Não tem jeito. Tem hora que só eu escrevo um post e o outro, um voluntário escreve o post. E a gente tenta relevar essas coisas. Mas eu acho que está sendo bem legal. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Estou vendo umas coisas aqui. Eu acho que esse primeiro já falou. Essa primeira pergunta, G. Vaz. Ele respondeu já, que é sobre o público. Daí vocês dão uma olhada depois, vai ficar salvo no GTV. Mas eu acho que ele perguntou aí sobre público que não acredita em ciência. Que não quer ser atingido. Ah, tá. Ótimo, beleza. É, importante. Eu não sei qual exatamente o nome, mas hoje é o seguinte, cara. Eu não sei se você é biólogo, ou se é estudante de biologia, ou alguma coisa ligada ao meio ambiente. Na ecologia, nós temos vários tipos de estratégia reprodutiva. Mas tem duas que são muito conhecidas, que é a estratégia R e a estratégia K. Os R-estrategistas são aqueles animais que colocam tipo mil, dois mil, três mil filhotes. Ou centenas, enfim. E poucos sobrevivem, ok? Ele investe em quantidade, não necessariamente poucos sobrevivem, mas ele investe em quantidade e, obviamente, nem todos vão sobreviver. É uma parcela pequena em relação àquilo que foi parido, ou colocado ali, dependente de se for uma reprodução interna ou externa. Mas a divulgação científica é isso. Ela é uma estratégia R. Quando você está falando para massas de pessoas, você está falando de ir alcançando duzentas pessoas, trezentas pessoas. Para quem tem um pouquinho mais de alcance, é milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares. Ou milhões, dependendo de quem esteja. Dali, não dá para saber que todas as pessoas que você atingiu, elas vão ser, de fato, convertidas para a ciência. Ou que 100% daquilo que você falou foi assimilado por elas, tá? Mas pensa que divulgação científica é uma estratégia R. Faça para as massas e aproveite o que vai ser aproveitado realmente dali. No cara-a-cara, no pessoal, a sua estratégia é K. O K-estrategista é aquela espécie que investe em um, dois filhotes. E geralmente tem um cuidado parental muito longo. Nós, por exemplo, nós seres humanos mamíferos, de uma forma geral. Não todos, mas mamíferos de uma forma geral, tá? Investe em poucos filhotes. Mas, assim, cuidado parental é uma energia absurda para fazer com que ele sobreviva. No cara-a-cara é assim. O que eu costumo dizer é, vamos lá. Se você está lidando com alguém que simplesmente está passando pela sua vida ali, alguém que realmente entrou na sua rede ou na sua vida só para ser um chato, esquece essa pessoa, cara. Porque você vai ter que gastar muita energia para convencê-la de algo que ela não quer ser convencida. Se for alguém que você ama, e eu também lido com isso, ok? Vale a pena, sim, você gastar um pouco mais de energia. E aí você tem diversas estratégias. Ser empático, mostrar os dados, ter calma, tentar entendê-la, tentar entender o que faz ela acreditar ou não acreditar naquilo, né? E se nada der certo, é o que eu falo, assim, se for realmente alguém com o qual você importe, eu mesmo já tive que colocar medidas mais enérgicas mesmo de chacoalhar mentalmente a pessoa, de apelar às vezes para o sentimental mesmo, e pedir para aquela pessoa implorar, basicamente, para que ela acreditar. E aconteceu isso há pouco tempo agora. A minha avó estava correndo risco de vida, porque a família, minha família materna, com exceção, felizmente, da minha mãe, tinha embarcado nessa onda de que era só uma gripezinha, e até no dia das mães se reuniram com a minha avó, perdemos o marido da minha prima, faleceu de Covid, quer dizer, faleceu, ninguém sabe se é Covid, mas muito provavelmente é. E minha avó estava correndo risco, tive que tomar medidas mais enérgicas. Então, assim, depende muito para quem e qual é a situação que você está lidando, tá? Mas se for para ser divulgação científica mesmo, foca no R, estrategista, tá? Divulga para as massas e você vai ter um aproveitamento bacana aí. E não importa muito com quem não te ouviu. Presta atenção em quem te ouviu. Acho que atualmente a gente tem vivido essa situação de ter que convencer algumas pessoas de coisas que a gente fica tão abismado da pessoa não acreditar, né? Que a gente, às vezes, gasta muita energia nisso, em vez de gastar energia em atingir mais gente que não está atingida nem por um lado nem por outro. Acho que isso é uma boa estratégia. Eu vou fazer... A Pri comentou uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que é importante ressaltar que independente de vocês terem assessoria ou uma equipe de apoio, isso não pode ser e não é, né? Uma limitação para divulgar a ciência. Não é, gente. É exatamente. Se você não tem o dinheiro para pagar uma equipe, faça o seu melhor. Vai lá, vai divulgar o seu trabalho. Eu fiquei... Né, Pri? Eu fiquei sete anos nessa história. E uma coisa importante também, tá, gente? Eu dirijo o Science Vlogs Brasil. É um selo de qualidade científica. Ela tem 60 canais, tá? Desses 60, sete tem assessoria, equipe, oito, por aí, uns sete. É menos que dez, tá? Todo o resto da galera faz sozinho. É assim que funciona a divulgação científica, inclusive as de massas, ok? Quem com certeza tem... Quem tem equipes realmente no ponto de vista de assessoria, equipes numerosas, enfim, que contratam edição, são, claro, os gigantes, Manual do Mundo, né? O Átila, óbvio, né? A Nerdologia, o Pedro Lousa e tal. Mas se você pegar os canais de médio porte, vamos dizer assim, como o Davi Calazans, por exemplo, do Ponto em Comum, o Davi contrata um editor, né? Hoje ele contrata um editor, mas antes era o Davi fazendo tudo sozinho. O resto da galera basicamente faz sozinho. E eu, veja, não sou youtuber, né? Então, eu tenho hoje essa equipe porque eu tenho um projeto ligado ao Serrapilheira e esse projeto envolve várias coisas e eu, além de tudo... Além de tudo, não. Primeiro de tudo, eu sou professor, pesquisador, então eu tenho realmente um tempo extremamente limitado, né? É outra história, mas, assim, realmente está totalmente certo, tá? Não como... Ah, eu não tenho equipe. Não, você é equipe. Entendeu? No final das contas. E eu falando em nome, acho que de várias ONGs, instituições de pesquisa, conservação, a galera não tem dinheiro para investir, pelo menos de imediato, assim. Não vai ter dinheiro para investir, por exemplo, em uma equipe de comunicação. então, a gente tem que fazer, tem que criar coragem, fazer, existem algumas instituições que conseguem contratar, contratar esses serviços, né? Tem a Gwyn Bond, o Guto está até aí, até perguntou um negócio, que faz esse trabalho de comunicação, comunicação para a conservação, que é uma coisa que não tinha, que é super interessante, mas não é todo mundo que consegue ter esse tipo de recurso ainda. Então, quem consegue é ótimo, existem ferramentas maravilhosas, mas quem não consegue, tem que ir fazendo o melhor que pode. Ele até perguntou aqui, se você, Hugo, perguntou se a gente acha que o formato de divulgação nos stories, que é inclusive um que você usa bastante, você fazia bastante stories com as explicações, depois até repostava ele no feed. Você acha que ele chama mais atenção do público fora da nossa bolha? Difícil dizer, viu? Story é uma ferramenta, na verdade, né? Eu já tinha utilizado muito e era uma coisa que tinha uma entrega bem grande, hoje o feed está entregando mais que os stories, bem mais. Porque agora o feed, você consegue, quando eu comecei a fazer só nos stories, era uma época onde não dava para você compartilhar o que você postava no feed nos stories. Não tinha essa possibilidade. Então, eu comecei a produzir ali, mas foi completamente acidental. Eu não planejei fazer esse nossa, eu vou agora fazer produções nos stories. Não foi. Era dia de Darwin e aí foi ano passado isso. E aí eu preciso explicar a evolução para as pessoas. E aí eu comecei a mexer nos emojis, fiquei oito horas ali, mais uma das minhas noites sem dormir, e consegui fazer. E ali deu muito certo, mas o que explodiu foram as queimadas na Amazônia, né? Foi a partir dali dos stories que eu fiz que começou a bombar. Só que, por muita coincidência, essa época foi quando o Instagram liberou o que ia para o feed, também poderia ir para os stories, com aquela setinhazinha. E aí passou a ser muito mais vantajoso em termos de alcance produzindo o feed. Isso aí. Alguém perguntou lá em cima, tá, Fernando? Só para não ficar batido. de aula, se eu não tenho um plano de fazer aula. Isso, eu acabei de ler. Espera aí, cara, vai vir um projeto super bacana para o semestre que vem. Posso até falar aqui de primeira mão para vocês, a gente vai fazer um curso de zoologia, o curso mais completo de zoologia da internet, focado em graduação, então vai ser um pouquinho mais, né? A gente vai levantar um pouco um sarrafo para cima, mas vai ser um conteúdo super bacana, eu vou procurar revisão de especialistas de todas as áreas, porque eu trabalho com mastozoologia. É isso, invertebrado é minha praia, assim, eu consigo falar bem de vertebrado terrestre sem falar besteira, mas invertebrado já é, eu dou aula de invertebrados, na minha universidade eu não tenho um corpo docente numeroso, eu dou as três zoologias da minha universidade, mas claro, é muito melhor quando tem especialista. Vou chamar os especialistas para revisar esse material e soltar curso 100% gratuito, aberto mesmo para todo mundo. Pode contar comigo, irei fazer. Oba! Sou bióloga, fisiologia, mas é uma coisa que eu sinto vontade, sinto necessidade, na verdade, de estudar mais, sabe? A gente acaba que o que você usa é o que você grava, o que você vai deixando para lá, vai esquecendo, e isso não é uma coisa que eu quero que caia no esquecimento da minha vida. Hugo, aproveitando o que você falou, das queimadas, vamos falar de política um pouquinho então, que foi assim, uma ideia que o Aitá teve ao te convidar, foi de trazer algumas informações políticas, que eu acho que é o momento que estamos precisando para os nossos seguidores também, para a galera que acompanha a gente. Infelizmente, o Aitá não tem um posicionamento político muito forte, a gente está tentando mudar isso aos poucos, a gente está ainda pensando em como estruturar isso porque realmente é necessário, e a gente pensou, ah, por que não chamar o Hugo e começar essa mudança com a pessoa que entende do assunto, que está atuando para informar as pessoas e tal. Então, começando, vamos deixar o COVID, a gente vai falar de COVID, obviamente, porque está tudo interligado, mas assim, você tem falado muito sobre COVID, tem tudo lá no seu Instagram, a gente quer falar dessas coisas que estão acontecendo, que é só o Brasil mesmo que consegue fazer essas coisas, essas coisas que estão acontecendo no meio de uma pandemia, essas falas dos nossos secretários, PL, MP que virou PL, o desmatamento super acelerado da Amazônia, então vamos começar sobre esse crescimento do desmatamento. como que você está vendo isso, como é que isso tem relação com política, então agora pode dar uma aula mesmo, a gente está querendo ouvir, você que é especialista aqui. Tá, claro, olha, primeiro vamos falar de posicionamento político, tá? Se posicionar, eu sempre fiz isso, sempre fiz isso, eu não consigo não fazer isso, porque eu acho que é uma relação que eu passo comigo, primeiro eu me sinto melhor me posicionando e eu acho que eu passo uma relação mais transparente com o meu público, porque quando eu compartilho os meus valores, o que inclui os valores políticos, isso passa ao meu público uma transparência. Nunca fiz proselitismo político no sentido de eu procuro não me envenenar e não me apaixonar, eu acho que são dois sentimentos que são muito próximos, não me envenenar e não me apaixonar por nenhum segmento político, não me considero também um isentão, pelo contrário, eu nunca me isentei de me posicionar politicamente. Não, de jeito nenhum, mas nenhum, né? É, eu acho que nesse ponto eu tenho uma consciência muito tranquila e existe ali uma polêmica que é deveriam todos os divulgadores ou os cientistas se posicionarem? Eu, sinceramente, eu balanço na hora de responder essa pergunta porque eu tendo a responder que não eu acho que não é que não deveriam, eu acho que seria incrível e tanto é que fácil, né? Mas os que optam por não se posicionar eu não consigo dizer nossa, que absurdo ou que sabe, que essa pessoa está errada e tudo mais porque eu vou te explicar há diversos divulgadores que não se posicionam e nem tocam em temas polêmicos mas a gente tem um nível de analfabetismo científico no Brasil que ele ele perdura todas as classes sociais, né? Então às vezes você ter pessoas que têm um posicionamento mais neutro você abre espaço para que todo mundo ou que um maior número de pessoas tome contato com um conteúdo científico, né? O que eu penso é que não dá para ser só assim então todos os divulgadores fazendo isso eu discordo eu acho que as pessoas precisam ser livres e que cada um tem a sua estratégia, né? Por exemplo eu tenho nós temos lá no Science Blogs Brasil colaboradores que são muito ativos politicamente e extremamente incisivos com posições políticas muito claras e aguerridas e outras pessoas não que você nem sonha quais são os posicionamentos políticos e outras pessoas mais analíticas eu me considero ali entre o analítico e o aguerrido, né? E aí eu sou analítico no sentido de enxergar em diversos espectros dentro da política caminhos de solução que se baseiam em ciência eu tenho uma grande um grande objetivo em termos de divulgação científica que é fazer com que as pessoas entendam que ciência precisa ser pautada no debate público no debate político e que ciência precisa ser uma força um item que essa pessoa precisa considerar na hora de votar seja a esquerda ou seja a direita entende o que eu quero dizer? Mas ao mesmo tempo eu tenho posturas muito claras e muito firmes na defesa do investimento na ciência na defesa da educação pública do ensino superior de qualidade e na defesa do meio ambiente infelizmente essas três pautas estão hoje concentradas na esquerda e por que eu falo infelizmente? porque em outros países essas pautas são de uso comum entende? as pautas e algumas isso inclusive algumas pautas identitárias como por exemplo a questão do feminismo elas são pautas que permeem os dois espectros políticos em países desenvolvidos ciência por exemplo não é inadmissível um governo lançar um projeto ou um candidato lançar um projeto que não tem uma pauta de ciência muito clara nesses países eu posso dar nome Estados Unidos é assim Alemanha é assim para você ver mesmo o Trump que é uma figura que foi eleita de uma base populista a ciência está no discurso sempre aqui no Brasil a gente tem uma completa inversão desses valores quando você vê um governo que deliberadamente nega a ciência deliberadamente não que o Trump também o faça ele também faz isso mas além de não ter apresentado projeto nenhum para a ciência a não ser ter apresentado um astronauta que está mais para a Lombardi o Lombardi chega vai ter Anitta meu patrão e some porque essa participação do Marcos Pontes hoje pelo menos em relação a Covid nada em termos de projeto foi apresentado e aí quando a gente fala de meio ambiente que é uma pauta da qual eu considero extremamente prioritária porque eu considero porque eu sou um romântico que levanta bandeiras e abraça árvores de jeito nenhum eu considero porque a ciência mostra que essa é uma pauta prioritária que precisa ser levada a sério então se eu tenho um governo que é avesso a isso que provoca um desmonte dos órgãos ambientais que em campanha disse que iria atrelar o Ministério do Meio Ambiente à agricultura de forma institucional não o fez mas faz de forma executiva colocando ao agronegócio o poder hoje de demarcar ou não demarcar terras indígenas do serviço florestal brasileiro estar sob o punho dele de não atender 2 mil alertas de desmatamento em 2019 de permitir que esse desmatamento atingisse o recorde da década do ano passado e que até maio já atingiu 59% a mais do que foi até maio do ano passado não tem como eu querer eu achar que isso é prioritário para a vida política brasileira e não me colocar veementemente contra a esse governo não só por isso mas também por linhas sociais e humanas que ultrapassam qual assim mas há muito qualquer linha de bom senso a gente está falando a gente está falando realmente nós estamos hoje numa situação de real risco à democracia a gente está falando de pessoas de dentro do governo veementemente negando a ciência no meio da maior pandemia do século e que desde então nega a pandemia mente dissemina notícias falsas ao ponto das três maiores redes sociais chegarem a bloquear postagens do presidente da república a gente está falando de uma situação distópica e a gente está tentando hoje ah vamos ouvir o outro lado daqui a 10 15 anos as pessoas vão cobrar para a gente falar assim como é que vocês pesaram alguma coisa como é que vocês tentaram colocar na balança uma situação que não há equilíbrio a gente está vivendo numa distopia e a gente está achando que é normal uma reunião de ministério daquelas que tem ameaça à STF que tem declaração de interferência à PF na reunião na frente dos repórteres e depois em vídeo em live a gente está e a gente está nossa não fortaleceu o outro lado não fortaleceu cara vocês estão loucos assim está todo mundo maluco está todo mundo maluco então assim não tem como não tem como eu defender isso e não ter uma posição mais veemente mais veemente contrária ao governo a esse governo não tem diga-se de passagem em todas as vezes que a gente tenta falar isso para as pessoas do quão distópica é toda essa realidade automaticamente os apoiadores do governo nos colocam dentro da peixa de petista ou da peixa de comunista ou de esquerdista e cabe dizer que eu citei que comecei em 2010 em 2010 eu comecei criticando o governo psdbista por conta do incêndio do Butantan e então tenho diversos textos criticando a péssima política ambiental que foi conduzida no governo Dilma péssima só que esse governo sob o ponto de vista ambiental não é péssimo ele é inexistente não ele não é inexistente ele não é inexistente não é inexistente ele é imundo ele é anti-ministerial ele é realmente é avassalador ele é algo que trabalha contra aquilo que ele deveria proteger né o governo inapto sob o ponto de vista ambiental foi o Dilma inapto basicamente abriu duas universidades duas universidades de conservação no final do mandato para não dizer que não abriu né e realmente foi muito ruim sob o ponto de vista ambiental os ambientalistas mesmo a galera que faz de ambientalismo política séria não gosta nem um pouquinho da gestão petista né e eu estou falando de uma galera que é a galera do movimento ambiental político mesmo do qual eu nem me considero como parte né eu realmente não me considero como parte porque eu eu tenho muito mais uma ligação estreita à ciência do que prova dentro da política do que provavelmente a proteção de meio ambiente muito embora faça parte também né mas não de uma forma tão aguerrida quanto vários colegas meus né então isso é muito importante que se diga é que daqui pra frente porque esse governo vai cair ok vai cair se ele termina o mandato ou não não sei uma hora a gente acorda desse pesadelo e daqui vai demorar eu acho ainda que vai demorar mas assim a gente acorda uma hora desse pesadelo e a gente vai olhar pra trás e falar minha nossa que merda foi aquela e vão perguntar pra gente meu Deus que merda foi aquela e a gente não vai saber nem por onde começar porém qualquer qualquer coisa que chegue depois disso e que faça qualquer bosta você vai falar assim é tá vendo pelo menos não Ricardo Salles da vida olha ali o cara abriu uma unidade de conservação olha o nível de atolamento a gente tá atolado até aqui e a gente vai colher isso décadas pra frente porque a gente conseguiu transformar o governo atual na âncora do que há de pior então o que vier pra frente e fizer qualquer coisinha melhor sobre o ponto de olha pelo menos esses caras pelo menos esses caras não falaram que uma pandemia era gripezinha pelo menos não insistiram num remédio que não funciona olha só pelo menos no meu governo centenas de milhares de pessoas não morreram por minha responsabilidade olha onde a gente vai chegar entende Fernando então no que eu digo hoje vou voltar lá pro início tudo bem lá pro início não se posicionar é um posicionamento político e é direito seu não se posicionar mas lide com ele no futuro lide com ele no futuro eu acredito muito nisso que você falou que não não se posicionar eu acredito até que é um posicionamento e você tá sendo conivente com aquilo que tá acontecendo e em nossa posição ambiental conservacionista a gente não pode ficar vendo essas coisas acontecendo e achar que tá normal é isso que você falou tem coisas que a gente vai ver o resultado no futuro e não vai ter como voltar pra falar assim ah peraí vou voltar ali pra resolver o problema da Amazônia que tá inteira desmatada agora você cita até uma um dos seus dos seus posts você comentou eu acho que uma publicação da Save que a próxima pandemia pode vir do Brasil devido ao desmatamento gente as pessoas não conseguem ver e essa essa fala sua que você falou que tem que ser mais forte mais vemente ela é de indignação da indignação que a gente tá com a situação atual e até aquela parte você falou dos R's e dos K's estrategistas né é muito louco a gente tentar mostrar números a gente pegar por exemplo um Atila que trabalha com aquilo pegar os números dele e falar olha aqui isso aqui é um estudo o cara se baseou em tantos estudos você por exemplo eu acho muito bacana o jeito que você se posiciona porque você fala e coloca aqui tá aqui tudo que eu falei tá aqui não foi eu o Hugo Fernandes tirou isso da minha cabeça eu li pra falar isso aí você vai mostrar pras pessoas e simplesmente assim não tá acontecendo não você tá fantasiando vocês tão viajando na maionese e depois como é que você volta pra resolver essa situação e como é que nós conservacionistas ficamos numa situação que tá acontecendo tanta atrocidade e a gente não se posicionou né então assim eu concordo muito com o que você falou é isso assim não se posicionar é um direito tá mas a pessoa vai ter que lidar com isso porque vão cobrar você no futuro isso vai acontecer tá e eu vou logo adiantando eu eu não eu sei quem se posicionou quem não se posicionou eu não vou fazer isso tá mas vão te cobrar seus filhos seus netos seus amigos enfim no futuro vão falar e cadê você onde você estava ah não eu resolvi não falar nada tudo bem ok eu juro pra você assim é aquilo que eu falei há vantagens nisso só que eu acho que há limites e a gente já passou completamente dele a gente tá realmente falando de um risco grave gravíssimo em relação a nossa democracia e a forma como a gente vai lidar com o meio ambiente e portanto na forma como o meio ambiente vai devolver pra gente o que a gente tá fazendo né então assim eu 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 costumo dizer eu não sou do eu avisei eu não sou esse cara eu não sou esse cara do eu avisei tá mas eu prefiro chegar e falar assim você se arrependeu mesmo vem aqui entendeu vamos conversar vem pra cá vem pra cá depois a gente conversa vem pra cá que a gente precisa tem uma parada aí mais grave pra resolver mas é a história vai dizer a história vai dizer o tamanho do erro que foi tudo isso que a gente tá vivendo e falando egoisticamente mas egoisticamente mas sabendo que eu estou abraçado por muitos eu vou ter orgulho de dizer que eu tava do lado certo com certeza você Hugo você falou que você tá passando isso é uma questão assim pessoal que você falou assim que todo mundo passa por isso eu acredito que todo mundo tá tendo que lidar com essa frustração de ter pessoas queridas no lado vamos dizer no lado oposto né como que você tá fazendo como é que você tá lidando com isso ou você ignora ou você tenta usar como é que você tá lidando porque tem gente não sei não sei o que faz isso com pessoas da área da conservação cara você vê gente da conservação falando não primeiro o discurso era não eles não vão fazer isso que eles estão falando é só pra ganhar a vota e bop e tal agora aqui tá acontecendo e tal tá acontecendo mas não é tão grave assim isso aí é uma coisa que tá sendo o pessoal tá falando demais tá colocando importância demais em uma coisa que não tem a tal da gripezinha por exemplo como é que você tá lidando com isso você como comunicador como pessoa engajada politicamente eu sou ser humano e isso me coloca numa condição de também estar sujeito a alterações de humor e de comportamento tudo mais você fala assim pra mim eu já pensei em espancar alguém já já pensei de verdade às vezes uma raiva mas eu sei que não é o caminho não externalizei essa raiva mas a vontade tá lógico nós somos seres humanos a gente tá vendo que o caminho principalmente se você tem a ciência muito apegada e você tá ali você tá vendo você tá aqui é o que você falou não sou eu é a desgrama do peito você tá aqui com o negócio na mão você fala ô querido você tá indo pra um caminho que tá todo mundo dizendo que você tá errado e aí o cara continua e coloca a sua vida em risco e a vida das pessoas que você ama minha nossa eu assim falando muito sincero se eu chegar a um nível de perder alguém que eu amo por conta da irresponsabilidade de alguém que tá perto eu não sei o que eu vou fazer não sei realmente eu não sei mas eu preciso entender que essas reações são individuais e que eu estou numa sociedade e quando você está numa sociedade eu preciso entender quais são os melhores caminhos e eu preciso saber que eu sou uma pessoa que eu sou uma pilha uma pilha ela acaba então eu preciso usar minha energia pra onde dá certo que é falar pras massas da melhor forma possível da forma mais empática possível hoje eu tô estudando depois dessa pandemia eu comecei a estudar uma parada que eu nunca tinha estudado na vida que é comunicação de risco eu nunca tinha estudado isso na vida e aí por conta de uma da força AMEREC AMEREC é um curso de especialização em comunicação científica da UFMG do qual eu sou orientador e é coordenada por um grande amigo professor Yuri Castelfrank e o Yuri que passou essas essas recomendações de comunicação de risco que é cara a gente tá falando realmente de uma situação em que poucos meses atrás estaria prevendo a morte de milhão de pessoas caso nada fosse feito que foi aquela previsão do Imperial College of London que o Atila reverberou e que gerou enfim muita polêmica e tal mas aí qual é a forma correta de eu divulgar isso porque a gente se apega a números exatos então eu comecei a tentar falar para as pessoas numa linguagem um pouco mais como é que eu posso dizer uma linguagem mais branda uma linguagem onde mostrasse para as pessoas o porquê que o número exato não é algo que se apegue mas não é olha vai morrer tantos mil não é bem isso tipo assim olha galera para não morrer essa estimativa aqui ok isso é uma estimativa o melhor caminho é esse só que a gente está falando com variáveis a gente está falando de variáveis extremamente delicadas e que mudam muito né então a variável que é aplicada na Inglaterra as variáveis não são as mesmas aplicadas para o Brasil o estudo mesmo não coloca as mesmas variáveis porém não tem como você medir com precisão então assim mais do que você pensar se é 200, 300, 1 milhão 20 mil é você pensar assim o que que os resultados apontam como o melhor caminho e o melhor caminho seja do Imperial College of London da The Lancet do Science Nature John Hopkins todos os melhores falam isolamento social acima de 70% isolar os doentes testagem em massa e é isso é isso que tem que fazer vou encerrar aqui a live para ela ficar salva senão ela vai cair e a gente volta beleza galera volta aí rapidez vamos voltar galera eu vou aqui para a gente continuar esse papo ah capivarinha de novo voltamos com a capivara de novo inclusive pessoal eu gostaria de dizer que se vocês tiverem animais de madeira e cerâmica e coisinhas eu coleciono eu gosto de presentes tá eu vou amar muito vocês e aí tamo junto galera teve teve gente perguntando no direct cadê o meu cutucano aposentei o meu cutucano pois é ele ficava aí do lado mesmo também do lado da capivara aposentei meu cutucano porque estavam não estavam fazendo conexões dizendo que eu era do PSDB oh meu Deus mas é isso agora estou com a minha capivara minha capivarinha mas a gente estava a gente estava falando do isolamento né que ai gente esse negócio eu fico tão indignada eu estou num momento indignado estou tendo que aprender a respirar para tentar passar uma informação melhor porque o povo está doido sinceramente as pessoas estão realmente loucas eu precisei de ir ao dentista de emergência aqui na minha cidade chegando lá eu assim morrendo já de medo e nem por mim aquela questão da minha consciência né cara se eu pego um negócio desse e passo para as outras pessoas as outras pessoas morrem ai fui naquele medo cheguei lá todo mundo sem máscara e vivendo a vida num consultório eu fiquei muito indignada nossa meu Deus nossa isso aconteceu comigo aqui só um eita calma aí que eu preciso fazer uma 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 um comentário o Alberto falou agora vamos falar da cor da parede dizendo que é do novo porra estou lascado agora porra realmente vou vai ter que fazer vai ter que fazer virado para cima ou seja com a cara assim é vamos fazer assim agora é assim é isso da revolta viu realmente revoltante assim às vezes bate aquele sentimento do tipo ah cara isso é o Brasil não sabe tem às vezes bate esse sentimento do tipo assim isso é o Brasil o Brasil tem mais é o presidente que merece mesmo mas não é assim cara a gente precisa entender que é um histórico enorme de 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 educação errada de analfabetismo científico sabe há muitos Brasis no Brasil às vezes bate vontade de fazer a mala embora bate bate confesso confesso realmente que bate mas é acho que não é por aí sabe a gente tem a gente tem soluções a gente tem um país tão bonito inclusive enquanto sociedade também eu acho que a gente não merece o que a gente está passando mesmo as pessoas que estão aí negando tudo nem elas merecem cara elas também uma boa parte delas por exemplo eu vejo pessoas da minha família que eu gosto e tudo mais eu vejo quanto elas foram vítimas de um envenenamento via whatsapp inclusive perguntaram lá na na live anterior né se o que que fazer pra atingir o whatsapp olha boa pergunta boa pergunta isso aí pergunta de humilhamento a divulgação científica não só isso aí o jornalismo também enfrenta o mesmo problema qual que foi a pergunta desculpa eu não escutei perguntaram como fazer pra atingir whatsapp a divulgação científica eu comecei a fazer isso também o que eu produzia na rádio e tal mas geralmente eu faço pego o vídeo e coloco lá no whatsapp mas eu não tenho uma empresa que dispara pra milhões de pessoas né enfim fica a dica é às vezes esse seja a solução a gente começar a disparar contratar empresas pra disparar né essas informações porque nossa você tem que combater informação de whatsapp tá difícil demais eu não tenho dono de hamburgueria nem de academia de rede de academia nem de rede de conveniência que financia a disseminação de ciência como financiam fake news por exemplo então difícil e além de estar vivendo tudo isso todas as crises possíveis devido a pandemia uma pandemia que é global um governo que não tá nem um pouco preocupado com isso tá fazendo inclusive um desserviço muito grande a gente nós da conservação principalmente a gente tá mais atento a isso mas quando eu falo a gente somos brasileiros a gente ainda tem que lidar com o desserviço em relação ao meio ambiente que tá rolando atropelando a pandemia pelo amor de deus tá tendo pandemia tá tendo crise no governo é gente que sai é escândalo de moro é não sei o que lá das contas pele de não sei o que lá desmatamento desenfreado tá difícil aí você vai ver aquela reunião que vazou vazou não né que o vídeo foi solto aí pra galera e o nosso secretário do meio ambiente fala aquela maravilha que tem que aproveitar que a mídia está com os olhos eu vou ler né porque depois fala que a gente tá falando coisa que não é precisa ter um esforço enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só se fala de covid e passando a boiada isso em relação às políticas lá na Amazônia como é que você o que você pensou nessa hora qual que é a estratégia a vontade de explodir todo mundo mesmo uma estratégia em massa aí pra gente não senti absolutamente nenhuma raiva do Ricardo Salles nenhuma raiva tô falando muito sério assim alguém se surpreendeu com aquilo eu fiquei as pessoas chocadas assim eu não senti nenhuma raiva para além do que eu já sinto já sabia não foi nenhuma surpresa aquilo ele se elegeu falando isso gente as pessoas se chocaram com o que o Bolsonaro falou com o que o Eintraub falou com o que o Salles falou você elegeu falando isso eu não me surpreendi eu não assim eu tenho duas pessoas hoje no país que realmente me provocam uma ira muito forte uma Bolsonaro e outra Ricardo Salles é uma raiva assim que eu inclusive pretendo tratar porque é uma coisa muito fora do comum eu vi o Ricardo Salles em Brasília no shopping eu tava almoçando lá fui fazer um trabalho e tinha uma mesa cheia de biólogos e o Ricardo Salles passou e entrou no banheiro e era uma mesa cheia de biólogos a gente meio que se olhou assim mas bateu uma vontade o que a gente faz o que a gente faz agora eu não sou a favor da violência física como solução eu acho que esse cara tem que estar preso porque ele é um condenado inclusive eu não me surpreendi para falar a verdade ele é um ele se legiona com essa bandeira bandeira de tratorar é isso que ele faz o tempo inteiro num país assim um amigo meu falou assim num país sério depois dessa fala ele teria sido exonerado falei num país sério ele não teria entrado louco num país sério ele não teria entrado esse cara não teria sido eleito pelo amor entendeu ou então ele não teria sido esse indivíduo condenado por improbidade administrativa na gestão ambiental condenado veja não é réu ele é condenado condenado ele não teria sido chamado entendeu e aí cabe também já que estão aqui já vamos fazer a relação aqui cabe também dizer o quanto o Partido Novo foi extremamente permissivo e também irresponsável em mantê-lo na legenda e essa expulsão dele nada mais é porque tá muito feio porque tanto é que a expulsão foi porque ele aceitou o ministério sem sem avisar o partido 19 meses depois Partido Novo 19 meses depois Partido Novo você me vem com uma dessa tio a calma calma não era nem para ter entrado não era nem para ter entrado então assim essa não dá gente é isso que eu estou falando a gente está ficando doido a gente está ficando assim é distópico o que a gente está vivendo entendeu então quando isso aconteceu não me enxerou surpresa nenhuma para falar a verdade surpresa nenhuma na verdade aquilo tudo ali tem duas grandes bombas uma bomba sob o ponto de vista social que é era uma reunião no meio da merda de uma pandemia com dezenas de milhares de pessoas morrendo e não falaram nada de pandemia porque é um governo inoperante irresponsável e eu posso falar aqui com toda tranquilidade toda tranquilidade me desarmando da pecha de militante romântico é um governo assassino é isso agora e a outra bomba foi você ter um ministro da educação dizendo para prender ministro do STF aí eu falo num país sério este cara teria sido preso né então está aí está aí a minha grande preocupação na verdade duas é igual você falou assim eu tenho vários amigos nem são amigos mais e tal que eu escolhi não sei fiquei radical perdi amizade tudo mesmo enfim mas aí a galera a minha preocupação alguns voltaram atrás e eu concordo muito com você eu não quero ser a pessoa que fala eu avisei eu quero ser vem para o lado de cá e vamos fazer alguma coisa em relação a isso mas as duas preocupações minhas são em relação acho que acontece a coisa ali e a pessoa está tão iludida acho que tem uma parte da nossa população com uma raiva cerebral tão grande que não importa o que aconteça ela vai tentar contornar e falar que aquilo ali não foi bem o que ela viu eu vi isso mas não é bem isso que eu vi e isso é uma coisa que me preocupa porque pessoas assim que eu acreditava que eram pessoas boas né com o posicionamento desse não mas não foi bem você viu tudo você viu o vídeo todo mas gente se eu visse o vídeo 50 mil vezes o contexto não ia mudar e outra é como que está acontecendo tanta coisa e as pessoas ainda estão ali isso me preocupa também o que você acha em relação a isso tudo tem uma janela tem um estudo muito bacana dentro da sociologia que é o estudo da janela do aceitável tem um nome específico porque eu realmente estou tentando lembrar não estou conseguindo porque o nome está do cara aquele que criou essa janela do aceitável começa com E ou com G realmente eu não vou lembrar mas é o seguinte você tem uma janela daquilo que a sociedade considera como aceitável tudo bem e aí isso varia muito tanto a espessura da janela quanto a posição da janela no espectro político ok então o que está acontecendo é é um exemplo aqui negros não votam né isso era aceitável há séculos séculos não séculos há décadas atrás poucas décadas atrás né é séculos poucas décadas atrás isso era aceitável socialmente aceitável né você poderia ter pessoas com pensamento progressista que simplesmente opa Overton obrigado Giovanni Paleta muito obrigado é isso mesmo Overton então é o que que acontece isso passa a ser inaceitável né e isso vai caminhando a partir do espectro político hoje você ter a pauta negros votam isso é não só aceitável como inaceitável eles não voltarem para os dois espectros políticos se você perguntar para a galera da direita eles vão dizer claro tem que voltar né então o que que está acontecendo a gente passou a aumentar a janela do aceitável para coisas absurdas desse lado aqui do lado da extrema direita então gente a gente vê um vídeo daquele que em qualquer outro momento da nossa história pós-ditadura teria sido ridículo teria sido uma parada assim meu irmão que loucura é essa só que a gente está falando ah normal ah é o Bolsonaro ah galera ah já esperava já esperava passou a aceitar então quando eu digo assim ah não eu não senti raiva ele se elegeu assim o que eu quis dizer na verdade é eu sempre senti essa merda dessa raiva porque é isso que eles são desde o início então assim não foi uma novidade só que a gente passou a aceitar a própria esquerda chegou a falar assim ah não está aí fortaleceu o bolsonarismo e os números mostraram que não se você pegar por exemplo os gráficos de twitter no dia vocês vão ver que eles continuam isolados eles estão ainda isolados ali entende? existe uma base muito fiel e o Bolsonaro não tem essa força política toda para dar um golpe agora entende? então a gente está realmente no 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 ponto de que a gente precisa agir e pensar o seguinte ah meu Deus a gente está apático ah não sei o que a esquerda está a esquerda está perdidaça velho esquerda está perdidaça está presa em pauta identitária entendeu? está muito preocupada se tem negro ou se tem mulher na propaganda do governo e faz um barulho enorme para isso e tem que se preocupar mesmo isso aí é muito importante pauta identitária é importante mas está presa nisso está presa nisso tanto é que as próprias crises do governo são fabricadas pelo próprio governo a esquerda da perdidaça agora existem movimentos populares progressistas inclusive de esquerda que estão ganhando força mas há também hoje um consenso geral que independe de espectro político que rechaça a política do Bolsonaro e isso aí meu amigo é algo que sim precisa ser valorado precisa muito ser valorado e entender esses caras estão no poder mas eles não estão com essa chifra toda para meter tanque de guerra aqui não então a hora a hora que a gente tem de agir é exatamente essa e é por coalizão cara é por coalizão entendeu? é para chegar e realmente blocar as forças progressistas vamos ter que andar de uma andada assim com quem a gente às vezes não gosta é isso mesmo que vai acontecer só que a gente não tem forças hoje dentro dos movimentos políticos mais conhecidos da esquerda brasileira que conseguem blocar isso entendeu? é muito complicado realmente fazer então eu acho que hoje a gente vai ter que ter uma coalizão mais popular uma coalizão mais como é que se diz homogênea claro que é impossível ser completamente homogênea mas quem ficar hoje qualquer força progressista ou anti-Bolsonaro mesmo que esteja no espectro à direita qualquer força hoje que queira fazer ah não mas eu não vou colar com não sei quem vai reeleger o Bolsonaro em 2022 é eu tenho muito medo disso também as pessoas falam não de jeito nenhum eu falo gente o povo está tão louco que eu sei lá o que está acontecendo na cabeça dessas pessoas então a gente tem que juntar todo mundo mesmo pensar numa estratégia lado a lado para conseguir combater isso essa loucura que está acontecendo que igual você falou volta a repetir gente depois é depois não vai dar para voltar para consertar o que foi feito não as pautas ambientais por exemplo as mortes que a gente está tendo devido a toda essa imprudência do governo isso não volta isso não tem como voltar e eu me ponho do lado do Hugo e falar eu prefiro estar eu estarei do lado no futuro da galera que fez alguma coisa que falou alguma coisa que resolveu se posicionar doa quem doer assim ah vocês podem perder seguidores gente infelizmente a questão aqui não é essa está muito além disso tudo eu acredito que você também você tem muita gente muito hater muita galera tentando invadir contas essas coisas todas estão acontecendo e é vai acontecer mas estaremos desse lado do lado do que a gente acha que é certo porque não tem condição uma coisa dessa é a gente precisa entender que as forças de extrema direita que crescem hoje no mundo elas utilizam estratégias modernas que a nossa esquerda brasileira está longe de entender de entender como é que funciona o processo então eu vou dar aqui um cenário muito que retrata bem esse ponto o Trump por exemplo o sistema eleitoral dos Estados Unidos ele é um sistema que Trumps dificilmente seriam eleitos se não fosse uma estratégia muito moderna por quê? porque você tem no final das contas sempre duas correntes republicanos contra democratas entre democratas você tem diversos tipos de pessoas que se adoram e se odeiam e republicanos também mas no final das contas você tem duas linhas ali de voto no final então dificilmente pessoas como o Trump são frequentemente eleitas dentro desse processo mas por que ele foi? porque ele usou estratégias modernas de disseminação de fake news em massa e de populismo muito bem coordenado e muito bem financiado pra isso o Bolsonaro que nada mais é do que um sei lá cara porque assim se a gente tem alguma sorte política é que o Bolsonaro é burro feito uma porta entendeu? porque se ele tivesse oratória nossa mas se o Bolsonaro tivesse oratória a gente tava lascadaço muito mais muito mais concordo plenamente mas ele tem a oratória de um gato engasgado então não tem condição né tipo assim é muito ruim de oratória ele realmente abre a boca e os apoiadores dele não aqueles que ficam lá na sacada ruminando mas os apoiadores dele mais assim ficam assim fala não Bolsonaro por favor fala não porque se ele falasse se ele tivesse uma oratória realmente né a gente tava muito mais lascado esse apoio de 25 ou 30% dele ia pra 50 60 entendeu? então a gente tem essa sorte assim mas essas estratégias foram incorporadas pela única força que conseguiria comprar esse discurso Trump né vamos dizer assim e utilizaram basicamente a mesma estratégia e fazem isso até hoje o Bolsonaro nunca saiu da campanha eleitoral nunca saiu da campanha né enquanto a gente tá aqui discutindo como atingir pessoas no Instagram no Whatsapp milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas recebem notícias falsas a todo minuto todo minuto e isso tá começando a forma de combate tá começando a funcionar agora que é você atacar quem financia isso porque aí essa é a melhor forma de você destruir é você atacar quem financia porque sem dinheiro não funciona né e aí você tem duas frentes hoje acontecendo ainda que de forma tímida uma é o Sleep Giants Brasil né que tá ali mostrando e tudo mais olha mas é muito focado no jornal de cidade online que é o site mais famoso em termos de disseminação de notícias falsas que tá ligado declaradamente ao Bolsonaro mas você tem zilhões de sites iguais e de Whatsapp e tal e você tem hoje essas ações que são que iniciaram a partir do STF pra poder e não só a partir do STF mas tem a SPM das fake news e tudo mais esse é o processo onde a gente começa a tentar um contra-ataque mas é um contra-ataque político a gente precisa de um contra-ataque social que é realmente começar a falar com as pessoas e utilizar as mesmas técnicas as mesmas as mesmas armas né eu tive uma conversa super bacana ele tá aqui também o Gabriel meu aluno de mestrada mas também um grande divulgador científico e eu tenho também uma conversa super bacana com o Iargo Gurgião sigam eles dois Gabriel Biologia e Iardão com Y eles têm análises políticas super bacanas Caiafo também tá aqui ela também partilha das mesmas ideais que é assim cara a extrema direita hoje ela usa técnicas de linguagem que a gente nem sonha nem sonha por exemplo os gamers por que que você tem tanto extremismo dentro dos gamers isso é muito bem articulado dentro desse o filho 04 do Bolsonaro ele é gamer né então e não é à tola entende esse processo e a esquerda tá tá na nota de repúdio a esquerda tá na nota de repúdio hoje hoje eu recebi solicitação de dois grupos do whatsapp pra eu assinar a nota de repúdio aí eu gostaria muito de abraçar essa pessoa falar assim vou abraçar a capivara querido o que que você acha que vai mudar com nota de repúdio sabe assim que mundo que você tá é só pra botar na sua cabeça que você fez alguma coisa provavelmente né então não tem jeito a gente vai ter que realmente mudar todo esse ponto e a gente vai ter que abandonar algumas pautas abandonar não não é abandonar perdão mas a gente vai ter que deixar de se agarrar somente algumas pautas entendeu que são as pautas morais vamos falar com a classe pobre brasileira Fernanda porque essa classe pobre foi cooptada por igrejas neopentecostais o espaço evangélico é o espaço que precisa ser disputado agora principalmente entendeu então se a gente quiser fazer divulgação científica e política a gente vai precisar sim de representatividade dentro das igrejas inclusive e é isso sabe e é isso que a gente vai ter que fazer uma tarefa nada fácil né mas vamos lá a gente não tá aí pro fácil né tá me escutando tô te escutando tô te escutando nada nada fácil galera alguém quer falar alguma coisa já passou estão super falando né mas você conseguiu acompanhar isso tem perguntas porque eu tô acompanhando e a galera tá meio concordando com a gente eles tão conversando junto com a gente a galera fala assim não dá index não surge alguém com oratória não mas pode ter certeza que a próxima a próxima próximo passo é esse não tenho dúvida absoluta e você Hugo vocês estão pensando organizando alguma coisa pra iniciar esse movimento tem alguma ideia em mente como é que tá isso de entrar nesse público de começar a agir olha eu enquanto eu enquanto indivíduo ou nós enquanto instituição science blogs a gente pensa nisso sempre mas é o que eu te falo a gente esbarra na questão estrutural sabe grandes ideias movem realmente montanhas vamos dizer assim mas não é tão fácil assim a gente precisa realmente não não é massa massa e eu acho que já acabou de falar uma coisa que pra mim é impossível como é que você entra na igreja é uma tarefa difícil a gente vai ter que ativar bem isso a gente precisa de representatividade tem um cara aqui que eu amo de paixão que é o Bião o que você conhece muito bem também o Bião falou que eu amo nós dois aqui isso vale como pergunta então tá ótimo o Bião também amo você eu também te amo o Bião o Bião um dos grandes nomes da conservação brasileira e que o Bião é cristão por exemplo e é evolucionista tá também fique claro então assim existem existem formas de você levar para as pessoas representatividade né e de falar para elas por exemplo que você não precisa simplesmente andar com o rebanho de olha se o meu pastor falou que é por aqui eu vou por aqui então talvez a gente precise de pastores e de representatividade na política também tá eu tô doido pra colocar o Bião na política doido 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 se o Bião se candidatar eu transfiro o meu voto pra Minas Gerais e eu voto nele faço campanha pra ele tá vendo Bião essa campanha do Bião já tá até da comuna né Hugo é mas olha tem um amigo meu Gustavo Malaco aí de Minas Gerais também Gustavo tá fazendo uma atuação política super bacana até bem o cara que eu confio o cara super bacana mesmo e aí você vê já tem dois nomes em Minas Gerais tá vendo Bião Bião isso é de sério Bião a gente precisa de você cara Bião pra deputado então a Érica bota no Bião também ó todo mundo votando no Bião o Gustavo Malaco falou aí ó tá está aí vendo você viu cadê o Malaco tá aqui tá ele mandou aí ó estou aqui ah coisa boa Malaco obrigado cara bom demais tá aqui aí ó viu coisa boa os bons estão aqui ô Hugo já que a gente já passou mesmo você tem algum compromisso agora nesse minuto não né ou tem pode falar nada eu tô aqui na eu tô aqui na eu tô aqui hoje a noite vai ser longa eu tenho que terminar um relatório de consultoria ainda mas então vamos só falar do último assuntinho aqui que é a MP 910 que virou a PL 2633 porque a gente realmente não se posicionou muito em relação a isso já peço desculpa a todas as pessoas a gente tem que se posicionar mais a gente só lançou um vídeo alguns stories mas a gente tem que começar a falar sobre isso falar mesmo entender melhor e falar então explica pro pessoal o que é a tal da PL da grilagem gente que tem vários famosos que estão se posicionando aí explica pro pessoal rapidamente pra não tomar muito seu tempo sobre isso qual que é o problema disso tudo enfim vamos lá a MP 910 que virou PL 2633 2633 2633 ela tem diferença tem diferença de uma pra outra tá primeiro são uma era uma medida provisória né que foi retirada de votação e outra virou um projeto de lei que vai ser votado que parece que vai ser votado enfim tá em pauta né mas não tem data ainda pra votar se o Gustavo tá aqui ou o Beão tá aqui se vocês puderem me dizer se já tá em pauta pra votação eu acho que não mas enfim elas não eu acho que não eu procurei saber hoje eu acho que não é eu acho que são dois são dois projetos vamos dizer assim são dois documentos que falam de muita coisa muita coisa não é um projetos que falam assim ó vai tá todo mundo livre agora oi não é isso né mas há pontos muito polêmicos ali nessa nesses dois documentos né o mais polêmico é a anistia à grilagem no caso do MP910 era anistia quem o que é grilagem tá é quando você invade uma terra pública desmata aquela terra queima e vende ilegalmente geralmente essa venda é convertida para agropecuária principalmente pecuária e que também obviamente se faz isso através de grilagem também está cometendo uma atividade ilegal então essa a MP910 era para quem fez isso até 2014 anistiando essa galera e a PL2633 ela tem uma diferença que é para quem fez isso até 2008 mas igual você não tem que tolerar isso porque olha vamos pegar aqui eu gosto de fazer essa comparação 2008 ok vamos supor que eu cheguei lá em 2008 invadiu uma terra pública e desmatei e agora 12 anos depois eu sinalizo para o governo que eu sinalizo para o eu governo sinalizo para as pessoas que fizeram isso que está tudo bem né ora que investimento maravilhoso veja se você investir hoje na bolsa de valores num investimento de alto risco ok você não vai receber mesmo se você você investe sei lá 100 mil reais em 12 anos esses 100 mil reais não vai render o que rende você ter ocupado uma terra pública desmatada desmatada não rende então ora que maravilha então é esse o sinal que o governo me dá vou fazer isso agora porque daqui a 12 anos ou se fosse a IBP 910 que era 2014 daqui a 6 anos nossa que investimento maravilhoso é esse cara eu alugo um trator alugo uns capangas mato uma galera que ninguém vai ver aí eu vou lá desmato aquela área e que maravilha em 6 anos ou em 12 anos que seja eu vou ter um retorno de 7 mil por cento porra que investimento maravilhoso melhor do que bolsa de valores olha só então não se pode melhor que qualquer bolsa de valores não se pode tolerar de forma alguma qualquer tipo de grilagem é isso esses são os dois pontos polêmicos tanto da MP910 que foi retirada de pauta de votação perdão como da PL de 2033 que está em pauta não até onde eu sei não colocada ainda para votação mas a gente precisa desde já dizer não não só a esse projeto mas a toda a política ambiental desse governo ele precisa ser retirado Ricardo Salles precisa sair dali todo o governo precisa sair daqui e a gente tem realmente implementar uma política ambiental minimamente decente porque a gente está longe de ter a gente está para ficar ruim a gente precisa melhorar muito com certeza galera tem muito material sobre isso lá no seu Instagram tem tem várias coisas não tem Hugo? tem cheguei a dar uma olhada lá é o Hugo também Gustavo Figueroa tem tem se posicionado muito em relação a isso várias outras pessoas quer citar quer falar alguns outros Hugo que você tem usado como como referência tanto Instagram site de Instagram que tenha feito alguma coisa bom claro vamos lá Observatório do Clima Clima Info IPAM Imazon né são 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 instituições que eu super confio já produzi inclusive muita coisa baseada nos dados deles né tem outros também o próprio Greenpeace WWF boa citava WWF o melhor PDF sobre isso e o meu aluno de mestrado também o Gabriel Biologia que está também fez muita coisa relacionada a isso tem focado muito aqui sobre as questões no Ceará vi que alguém perguntou ok aí de cima sobre o que eu acho das políticas do Camilo Santana em relação à abertura do comércio é muito específico aqui para o Ceará como é muito específico é o Clayton acho que foi o Clayton que perguntou não sei como é muito específico e a gente está numa pauta mais aberta eu vou recomendar que vocês sigam o Gabriel que ele tem apresentado dados bem precisos para o Ceará em relação a isso e basicamente o que ele coloca lá eu concordo super também colocaram aqui Observatório do Clima Observatório do Código Florestal 342 Amazônia então tem uma série de perfis que estão falando sobre isso também ou seja galera informação tem e nós quem está assistindo essa live tem obrigação eu vou falar que é obrigação mesmo de passar as coisas para frente de fazer chegar no seu pai que não que não é ambientalista que não sabe desse assunto na sua tia de conversar com as pessoas o Hugo falou muito bem no começo da live que a comunicação ela tem todos esses instrumentos essas ferramentas rede social televisão e tem o boca a boca que é super importante que é nada melhor do que você gastar um pouquinho do seu tempo na mesa da família para falar vocês prepararam que está acontecendo isso vocês viram que estão votando tal coisa e chamar a galera para conhecer o nosso mundo porque o nosso mundo não é nosso estou colocando entre aspas aqui não é de quem conservacionistas ambientalistas biólogos médicos veterinários não é uma coisa que é dever de todo mundo é direito de todo mundo também então a gente tem que cuidar juntos vamos passar as informações para frente vamos ter menos medo de discutir de debater conversar com as pessoas fora da nossa bolha também porque igual o Hugo falou cada pessoa que você traz para o nosso lado já é bom demais eu queria fazer aqui uma uma um chamado para a galera principalmente pessoal mais novo aí é ocupem o tiktok vamos lá essa eu quero ouvir é cara porque tipo o tiktok está crescendo absurdo 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 ainda está um campo é um campo aberto lá entendeu que falta carpi sobre da divulgação científica tem muito pouca gente fazendo coisa no tiktok eu não tenho condição nenhuma de fazer mas se você está aí com perna e quer poxa não sei por onde começar e você gosta daquilo ali tenta entender o tiktok e vai lá ocupa lá você que é mais novinho aí você que está nessa pegada do tiktok vai lá que tem um campo aberto lá para vocês para todo mundo aqui conta comigo para ajudar no que for mas vai lá vai lá aí voluntários do AITAR entendeu galera do AITAR mais novinha tem meus babies de ir lá para os seus vintes vamos vocês topam quem topar conversa comigo que a gente pode ficar aí eu pensei nisso acredito outro dia eu vi essa eu estava vendo o tiktok falando gente como é que isso aqui está fazendo tanto sucesso um negócio tão grande mas né vamos lá a gente pode pensar nisso o AITAR o que vocês acham a equipe sério faz isso faz isso por favor faz alguma parada aí no tiktok a gente fala um desafio e fala um pouquinho a Vani Versada que é do Science Vlogs também ela tem uma parada legal no tiktok ela já faz lá e recentemente olha cabe até fazer uma divulgação super recente teve uma menina Camila que ela veio e me apresentou um instagram dela chamada Eco.librio Eco.librio e aí eu falei pra ela meu faz um tiktok cara no outro dia ela fez um tiktok assim e aí tipo está muito legal e aí eu acho que ela está na graduação também ela é mais nova então assim façam isso cara vão lá por favor vão lá ocupar aquele território que está crescendo pra caramba e que precisa agora de ciência de conteúdo entendeu e agora agora também eu peguei outra ideia sua aí dos gamers também a gente tem que falar com todo mundo vamos pegar o Marco você é gamer você gosta desse mundo hein a gente tem voluntários demais cada um pode pegar uma área e ó vambora exato exatamente o pessoal o pessoal tá falando que foi a melhor live da quarentena o Hugo você aparece fez 30 milhões de lives ótimas excelentes gente vamos deixar o Hugo descansar vamos que hoje é quinta mas ainda é sexta deixa eu ver se tem quem tá falando alguma coisa aqui passem alguns perfis de divulgação científica do tiktok quero ver eu não faço ideia é então o aniversário é um né até onde eu sei o aniversário e essa que entrou em contato comigo há pouco tempo chamada eco.libro eu tenho uma conta no tiktok que eu coloquei lá mas eu nunca nem entrei juro pra você eu me inscrevi e nunca entrei então eu não faço a menor ideia de quem tá lá mas eu sei que tá desocupado esse terreno tá então vamos lá com certeza leve a gente tá será que semana que vem nós temos reunião aí tá sobre tiktok gente mas é isso vamos deixar o Hugo descansar eu também estou cansada foi ótimo nossa foi muito bom mesmo poder desabafar também politicamente é o Aitá vamos nos comprometer a sermos mais engajados né a gente precisa o momento atual não é de ficar em cima do muro nem de ficar calado nosso papel é bem maior que esse que isso conservação se faz na política o Bião uma outra live que eu tive com o Bião a gente conversou muito sobre isso conservação se faz na política não é só naquele no meu projetinho específico no norte de Minas com o bichinho tal então vamos ter mais coragem de discutir política e de conversar sobre política vocês gostaram galera essa live record do Aitá você viu ficou eu falei assim gente já passamos o tempo começou um monte de gente não não termina não então tchau aí depois que passou uma hora foi até 100 pessoas falei vamos continuar então o Gustavo Malacos está dando parabéns obrigada obrigada a Lini Tanuri minha amiga da faculdade está aí falando que adorou que bom Lini olha o povo já está marca parte 2 vamos marcar assim né tem que achar tem que achar um horário nessa agenda desse famoso aí gente que história não é todo dia que a gente conversa com esse povo famoso não que história assim que acabar a pandemia e é verdade mesmo assim que acabar o primeiro lugar que eu vou sem dúvida é Belo Horizonte porque saudade da minha avó e enfim eu sou daí né pra quem não sabe eu sou mineiro sou de Belo Horizonte e saudade imensa daí eu preciso passar um tempo lá enfim voltar a minha a minha raiz ficar aí um tempinho quero muito conhecer a ONG finalmente e aí quem sabe a gente faz uma live aí diretamente com os bichos vai ser ótimo vamos marcar assim quando você vier a gente toma uma cervejinha eu ia falar um café mas eu acho que cerveja é mais legal tá feito tá bom galera muito obrigada quem ficou até agora espero que vocês tenham gostado vai ficar salva no IGTV é eu provavelmente vou deixar alguns dias no feed depois eu tiro o destaque no feed fica só no IGTV mas tá lá todas as lives estão lá tá quem não segue o Itaida segue quem não segue o Hugo segue o que foi o Hugo? teve um cara que chegou no final mas já o Lauren Suaba chegou aqui no final mas eu digo tá dia 5 tem a surpresinha aí com o Lauren não é Lauren dia 5 a gente já 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 a gente avisa aí pra todo mundo só surpresas boas espero tenho certeza então tá muito obrigada de verdade por aceitar esse convite pra gente foi desafiador porque a gente nunca tinha feito uma live nesse cunho político mais precisamente então foi muito bom foi muito engrandecedor pra gente pra todo mundo que assistiu tenho certeza e a gente se vê em BH e você semana que vem na galera que tem outra live semana que vem com a Fernanda Abra a gente vai falar sobre o estropelamento outra pessoa maravilhosa maravilhosa um profissional incrível muito bom ótima o trabalho que ela faz é fantástico perfeito coisa boa gente brigadaço pra você que tá aí enfim assistiu essa live até o final sigam o Aita o Aita.ong por favor a gente acabou que não falou um pouco não falou dos projetos dele mas se você veio pelo meu Instagram sigam um projeto maravilhoso intimamente ligado aos setas eu gostaria muito que todos os setas do Brasil tivessem um Aita ali anexo um projeto maravilhoso mesmo não é da boca pra fora é uma coisa super legal mesmo não conheço ainda pessoalmente mas conheço muito bem conheço a Fernanda conheço uma galera que trabalha lá e conheço o trabalho da ONG então parabéns muito obrigado Fernanda e toda a equipe do Aita pelo convite brigadão galera é isso vamos lá valoriza a ciência tamo junto sempre então é isso galera até a próxima beijo se cuidem passem ciência pra frente é isso tchau tchau